O mercado pet brasileiro é o terceiro no mundo em faturamento e todos os anos surgem inovações que fazem brilhar os olhos dos donos de pet. Já ouviu falar em harmonização facial canina? É, não, não julga não, porque nem toca na pelinha do animal. É apenas uma forma de fazer o rostinho dele ficar ainda mais bonito. Você sabia que existe tosa para cada raça e tem a tosa masculina, a tosa feminina? Pois bem, gente, vamos descobrir a partir de agora um pouco mais sobre o fantástico mundo pet. A indústria da beleza pet vai na contramão da crise. O mercado vem crescendo de forma que tem atraído novos profissionais. A Daniela é tosadora e mãe de dois pets. Ela está em Goiânia fazendo um curso para aperfeiçoar as técnicas que prometem deixar os animais ainda mais bonitos. Para somar mais no mercado pet, porque o mercado pet vem crescendo cada dia mais, a gente tem que acompanhar a evolução e estar entregando melhor para os clientes e principalmente para os pets também. O mercado está em evidência e o Ricardo sabe disso. Ele é do Paraná e viaja o país fazendo consultoria na área pet. Cresceu 30% o número de pets nas residências durante a pandemia. Então, esses pets têm que tomar banho, esses pets têm que ser enfeitados, comprar produto, consumir ração. Então, a gente dá esse trabalho de assessoria para os pet shops se profissionalizarem. Tem tudo isso, então? Sim, exatamente. Então, o mercado está impressionante e está se profissionalizando cada vez mais. Por isso que a gente está promovendo um evento como esse. Um mercado que não dá para amador. Não, cada vez... Até porque os pequenos têm que se atualizar porque os grandes estão vindo aí. Então, tem grandes redes que estão crescendo e que os pequenos também têm que se movimentar. O Samuel Castro é grumer, tosador em português. Ele começou na área aos 11 anos de idade e se tornou uma referência em banhos e tosas. Tanto que dá cursos em todo o país, levando novidades aos apaixonados por cachorros. A estética dos cães tem que ser trabalhada de acordo com a harmonização do cão mesmo. Então, existe, por exemplo, o corte que é feito para a menina, o corte que é feito para o menino. Mentira, sério? Você consegue diferenciar o rostinho de menino, o rosto de menina. Isso traz total glamour. E aí, o cachorro está passeando na rua, é um macho que está com aquele chanelzão. Ah, que feminha bonita, que menina. Não, mas é macho. Então, faz um rostinho de menino redondinho, com uma orelhinha bonitinha, bem acabada, que fica com cara de menininho. Depois de um banho poderoso, uma secadinha e pronto. Vamos à harmonização. Agora a gente vai começar a mostrar as características. Vamos mostrar como ela tem um olho bonito. E eu preciso ter essa técnica aí, senão pode até ferir o animal. Pode machucar, né? Então, você tem que fazer um trabalho tranquilo, vai fazendo uma massagem. Porque a gente sabe que o cão pode, em qualquer momento, se mexer. Então, você vai fazendo de forma tranquila. Olha lá. Agora ele mostrou um olhinho. E assim, a gente vai mostrando outro olhinho. Isso daqui, a gente pode, a gente só fez o rostinho, para dar essa higiênica, né? Deixar ela mais bonitinha, tira o biquinho, facilita na hora de beber água, tudo. Mas a gente pode ir para o corpo, né? Deixando o cachorro realmente redondinho, harmônico e muito mais. O importante é isso, olha. Olha como ela está relaxada no travesseirinho dela. Parabéns. E o sucesso para você, mais sucesso ainda, que eu sei que você é renomado no país inteiro. Muito obrigado, viu? Valeu, pessoal. Valeu. Olha isso. Gostou? Obrigada.